Hoje eu invadi a cozinha da Dodô porque eu vou dar uma super dica pra vocês que querem se alimentar melhor, assim como eu, e comer algo que é gostoso e é bem legal, olha só, abóbora espaguete, spaghetti squash, também conhecida como abóbora melão ou abóbora squash, ou seja, o que for, o que importa é que ela faz às vezes do espaguete e nós vamos ver como é muito simples de fazer. Por que abóbora squash? Porque a gente gosta de massa, né, as pessoas estão acostumadas a comer massa, mas ela vai fazer às vezes da massa com muito menos caloria e cheia de coisas boas, como por exemplo, isso que está na tela e eu não decorei, mas vai valer a pena, tá? Além da escolha, ela parece um melãozinho, mas ela é uma abóbora e diz que tem que comprar com essa haste aqui, ó, tá? Que essas são as que estão em condições perfeitas. Então eu vou botar um pouquinho no micro pra ela dar uma amolecida e depois ela vai pro forno. Também se fala que pode botar no micro, mas acho que o forno sempre fica mais gostoso, né? Então, bora! Cá está nossa abóbora, botei mais baixo aqui pra vocês verem. Agora a gente vai cortá-la. Vou procurar uma faca. Então, não sei se ela está na faca certa, mas acho que vai dar, vamos ver. Ó, tá? Vamos cortar... Ah, tá quente! Vamos cortá-la. No sentido longitudinal, acho tão bonito isso. Vem cá, Douro. Ocupei tua cozinha, pode passar. Aquela foto, aquela faca, ela é melhor ali, né? Qual? Douro, me mandou pegar essa. A gente sempre tem que ouvir a voz da experiência da Dodô na cozinha. Né, Dodô? Vamos ver se ela já está bonitinha. Daí, ó, a dela tem as sementes, já está mais mole. A gente vai tirar as sementes agora. E as sementes também podem ser torradas, viu, Dodô? Daí a gente tira aqui. Bem facinho, porque ela já está um pouquinho mais mole. E aí, o negócio é o seguinte, ó. Aqui estão as sementes de abóbora, que a gente pode botar para torrar. Agora a gente põe o que a gente quiser, tá, Dodô? Eu vou botar o seguinte. Azeite de oliva, até para ela ficar, né, no... Azeite de oliva, que eu ponho em tudo. Um pouquinho de pimenta. Sal. Então, vamos pegar aqui a alho em pó. Botei um pouquinho. Cebola em pó. Ninguém usou aqui por enquanto. Vou pegar essas sementes que eu tenho que pedir. E vou botar, ó, um pouquinho de páspica também. Vai ficar bem temperadinho, né? Na verdade, depois eu posso botar no molho. Mas eu nem sei se vai precisar. Acho que eu só vou botar um queijinho gratinado em cima. Gente, olha que lindo que tá. Então tá. Agora vamos botar na forma. E vai ficar pelo tamanho, acho que uns 30 minutos só. Vamos acompanhando. E eu vou botar aqui num cantinho, ó. Vamos ver o que vai acontecer com essas sementinhas. Agora a gente vai transformar ela no tal espaguete. A gente pega aqui. Tá quente. E vamos simplesmente fazer assim, ó. Olha que lindo. Olha que lindo. E ela vai virar uma espécie de espaguete. Só que muito mais saudável. Gostou, Dodô? Sim. É um prato. Ó, e vamos ver como é que fica no prato. Porque ela já está pronta. Uh! E voa lá, meu povo. Olha que lindo que ficou. Nossa abóbora. Isso é uma abóbora. Vamos experimentar agora, né? Ó, tá bem lindo. Abóbora. E vamos experimentar. Ficou trigo. Hum! É uma das melhores partes, ó. É pegar a sementinha que sobrou. Ah! Hum! É a melhor que a batomata. Hum! Hum! Hum!